Fala galera, Leizinho da Toma do Pagode na área, passando para responder algumas perguntas e vamos à primeira. O DVD Turma no Quintal foi gravado no final de outubro de 2020. Qual foi o maior desafio enfrentado durante o período de gravação e como foi realizada a escolha do repertório e dos convidados? O maior desafio que a gente teve de gravar o DVD é que infelizmente a gente não podia colocar um público. Então tivemos que achar um local onde a gente pudesse convidar algumas pessoas dentro das medidas e normas de segurança. E para a nossa felicidade surgiu a ideia de gravar na Vila dos Ingleses, que é um lugar aberto e tem tudo a ver com o nome do projeto, que é Turma no Quintal. E deu super certo, conseguimos assim, com o público reduzido, trazer uma novidade que o público já estava esperando. Nossos fãs estavam cobrando alguma coisa nova. E ainda tivemos a felicidade de ter alguns convidados. Grupo Menos é Mais, Vox Sereno, o Thier e os Pretos. Então foi um momento para a gente legal que conseguimos assim, trazer os meninos que não eram de São Paulo para participar. E deu super certo. E estamos felizes demais trabalhando em cima desse trabalho que é o Turma no Quintal, esse projeto que é o Turma no Quintal. E só temos a agradecer a todos que estão ouvindo e estão gostando desse trabalho novo do Turma do Pagode. O mais recente single do Turma do Pagode, Faz um Coração Aí, foi a música mais tocada nas rádios de todo o país no mês de janeiro. E o que vocês podem adiantar sobre o que vem por aí? Então, para a nossa felicidade, Faz um Coração Aí, foi a música carro-chefe desse trabalho novo, desse novo projeto. Foi a primeira música de trabalho deste álbum. E para a nossa felicidade, no mês de janeiro e até uma parte do mês de fevereiro, se eu não me engano, foi a música mais tocada em todo o Brasil do gênero samba. Então, ficamos felizes que conseguimos, assim, logo de cara, emplacar uma música que ficasse entre as primeiras mais tocadas em todo o Brasil. E, para a nossa felicidade, isso foi muito positivo para aquele momento que estávamos vivendo, que estamos vivendo, né? E os projetos são trabalhar em cima desse álbum, que tem ainda muita novidade, muita música inédita, tem muitas regravações. Mas, estamos, assim, muito felizes com o resultado deste trabalho. E esperamos que todos gostem bastante, assim, que ele sair por completo, para que a galera possa curtir e aproveitar ao máximo. E por falar em 2021, como o grupo se reinventou no período em que as apresentações presenciais ficaram restritas? Como foi realizar lives como, por exemplo, a Fique em Casa e a Cante Comigo, que aconteceram no mês de junho? Então, para a gente se reinventar, né? Foi uma coisa muito difícil. Acho que não só para nós, mas para todos do meio musical, foi muito difícil. Porque a gente está acostumado a trabalhar, assim, com grandes números de pessoas, né? Com público grande. E, do nada, a gente começou a fazer lives só com os integrantes e sem público. Então, para a gente foi uma coisa diferente, uma coisa nova, né? E, para a nossa felicidade, assim, conseguimos inovar com algumas lives. A primeira a gente fez em uma casa, que foi um negócio mais próximo do que a gente está acostumado a fazer, que é um pagode. Onde a gente evitou, assim, muitas propagandas e levamos mais um musical, porque era aquele momento que o pessoal estava ainda acostumando com ficar dentro de casa, acompanhar tudo de dentro de casa. Então, a gente tocou, assim, o maior número possível, aliás, o maior tempo possível, para que todos continuassem com a gente ali. Já a segunda live, conseguimos fazer em um condomínio, um prédio, aliás, um residencial, né? Que tem alguns prédios. E a gente tocou no centro e os prédios em volta e o pessoal da sacada conseguiu assistir. Foi uma live inovadora e ficamos felizes, porque todos gostaram, todos acharam diferente. O Turma do Pagode celebra, neste ano, 25 anos de carreira. Uma vez que o grupo foi formado em 1996 e teve o seu primeiro CD lançado somente em 2001. Qual o balanço que vocês fazem deste período? Existe algo que ainda almejam conquistar, como, por exemplo, um feat com alguém especial? Então, na verdade, o Turma do Pagode surgiu no ano 2000. O grupo que antecedia o Turma do Pagode era o Arte de Amar, que surgiu em 94. Então, assim, a Turma do Pagode mesmo foi gravar a primeira música em 2000, que foi Fato Consumado. Uma música que era um projeto de samba ao vivo, lá no Consulado da Cerveja, uma roda de samba, onde conseguimos gravar uma música. De lá gravamos a segunda, que foi... já virou rotina. A primeira música nossa, assim, a tocar nas grandes rádios, assim, na maioria das rádios de São Paulo e até do Brasil. E, então, de lá pra cá, gravamos vários, vários, vários CDs, mas tudo começou em 2000. Então, temos a felicidade de estar aí 20 anos já juntos e faltam poucos grupos. Acho que já gravamos com a grande maioria de grupos, assim, de samba, até de outros segmentos também gravamos. E eu tenho um desejo, uma vontade de gravar com o Zeca Pagodinho. Acho que é um sambista, assim, que ainda não gravamos e temos essa vontade. Então, se Deus quiser, quem sabe um dia, ele nos permitir, assim, se Deus nos permitir, de fazer esse feat aí com o Zeca. Mas, do resto, assim, só tenho a agradecer a todos que já cantaram com o tema do Pagode. Por fim, nos conte qual o segredo da fórmula do sucesso. Pô, a fórmula do sucesso... Olha, juro que eu não sei qual é a fórmula do sucesso, mas uma coisa que a gente faz e, graças a Deus, vem dando certo, a gente se respeita demais, a gente tem uma união. Então, acho que trabalhar em conjunto, muitas pessoas trabalhando junto, é difícil. Então, eu acho que o respeito é uma coisa que nos mantém unida, aliás, unidos, e aquela liberdade de um poder cobrar o outro naquele momento que algum esteja errado. E tudo continuando uma boa, tudo em prol do trabalho. Então, eu acho que essa liberdade, esse respeito, essa admiração que a gente tem um pelo outro, eu acho que mantém a gente, assim, tanto tempo juntos. E, se Deus quiser, pretendemos ficar muitos e muitos anos, assim, com essa mesma fórmula de trabalho. Então, é o segredo do sucesso, só Deus sabe, mas a gente trabalha para que a gente possa levar um som bacana, uma música boa. E, como eu disse, respeito... Eu acho que o respeito, acima de tudo, num conjunto é o que mantém, assim, o grupo tanto tempo unido. E, para fechar com chave de ouro, deixe um recado para os internautas do site Acesso Cultural. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de uma entrevista, assim, virtual, né? Nos tempos de hoje, tudo modificou. Tivemos que nos reinventar, então, esperamos, assim, espero eu, em nome de toda a turma do Pagode, que vocês tenham gostado. E deixar um grande abraço para todos os internautas, todos que estão nos assistindo, aí, do Acesso Cultural. Muito obrigado pelo carinho. E, se Deus quiser, em breve, voltaremos trazendo novidades para todos vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até mais.